Tudo médico legal, convoco o repórter Baretta Filho na tela, Baretinha. Boa tarde, Baretta. Boa tarde a você, amigo telespectador, que está aí ligado. Na melhor informação policial de Sergipe, no balanço do ML, dois corpos foram registrados. Pedro Quintino dos Santos, de 55 anos, uma vítima de enforcamento lá na cidade de Umbaúba. André Teixeira dos Santos, de 32 anos. André morreu em confronto com policiais civis e militares lá na cidade de Poço Verde. Segundo informações policiais, o André tinha envolvimento com um crime de pistolagem ali na região. Portanto, esse foi o panorama nas últimas 24 horas no Instituto Médico Legal. As imagens são de DJ Scooby. Aqui, Baretta Filho. É informação policial? Está no Tolerância Zero. É isso aí, Baretinha. Joga duro.